2023, chegando ao fim, muito se fala sobre sondagem, sobre jogadores que podem chegar ao Internacional para a próxima temporada, que podem agregar ao elenco colorado. Mas e as saídas? Quem sai do Internacional? Quem vai deixar o clube na próxima temporada? Mas antes da gente seguir falando sobre isso, eu faço convite para ti que está chegando aqui no canal, é colorado, não conhecia ainda. Agora, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa a notificação no sininho, assim tu ajuda bastante o trabalho a continuar. Um trabalho independente, feito de colorado para colorado. Então clica aqui embaixo e dá essa força. Bom, é inegável que o Inter hoje é um clube que precisa de vendas para sobreviver, afinal, essa é a realidade de vários clubes, da maioria dos clubes do futebol brasileiro. E há não muito tempo, o Inter, embora ainda não tenha confirmado oficialmente, já encaminhou, já acertou a venda de Johnny para o Real Betis, da Espanha. Mas ainda precisa vender mais um jogador. E como todo mundo sabe, Maurício é o outro grande ativo do Internacional. O Meia é outro grande nome a ser vendido pelo clube. Mas os Jogos Pan-Americanos trouxeram uma outra grande surpresa no Inter, o que pode causar uma reveravolta. Eu falo das atuações de Matheus Dias, que foi titular, foi muito bem e acabou despertando os olhares de clubes do futebol europeu. Após as atuações boas de Matheus Dias nos Jogos Pan-Americanos, começaram a surgir sondagens de times do futebol europeu. E como eu sempre falo aqui no canal, e gosto sempre de deixar claro isso, para não confundir o pessoal, sondagem é diferente de proposta. Sondagem é aquele primeiro contato para saber valores, para demonstrar interesse. Proposta é algo concreto. Neste momento o Inter tem sondagens por Matheus Dias, ou seja, interesses de clubes da Europa por Matheus Dias. Lembrando que hoje o volante não é titular no Internacional, já não era antes dos Jogos Pan-Americanos, embora muitos torcedores defendam uma continuidade para ele, defendam mais oportunidades para ele, mas principalmente depois que chegou o Rômulo, ele não ficou mais nem como primeira opção no banco de reservas, mas acabou se valorizando demais devido aos Jogos Pan-Americanos. E com isso, o Inter pode receber uma verdadeira fortuna em caso de venda de Matheus Dias no final deste ano. Isso porque ele tem contrato com o clube até 2027, e a multa é 11 milhões de euros, quase 60 milhões de reais. Este é o valor que o Inter quer para vender Matheus Dias para qualquer clube de fora, para qualquer clube interessado. Uma verdadeira bolada, uma verdadeira fortuna em um jogador que estava desvalorizado no banco de reservas do Internacional. Repito, o Inter pode ganhar muito dinheiro com Matheus Dias, quase 60 milhões de reais, e já tem clubes interessados. Não tem propostas oficiais, mas já tem sondagens. A minha opinião sobre isso, Matheus Dias é sim um bom jogador, é jovem, tem muito a evoluir, muito a amadurecer, mas o Inter vai comprar agora Rômulo no final do ano. Tá certo, o Johnny vai sair, com isto o Rômulo deve ser titular, mas o Inter ainda tem para posição, por exemplo, o Gabriel, que teve uma longa lesão, ainda não voltou bem como estava antes da lesão, mas já mostrou sim que é um bom jogador, e que agrega também liderança e experiência. Eu não vejo o Matheus Dias, apesar de, repito, ser um bom jogador e ter muito a evoluir, ele ganhar mais oportunidades no Internacional, mesmo com a saída de Johnny. Com isso, se realmente o Inter receber uma proposta oficial, esta sondagem se tornar em propostas, o Inter tem que vender Matheus Dias por este valor, pelos 11 milhões de euros, quase 60 milhões de reais. É um dinheiro que faz muita diferença na realidade financeira do Internacional. Gostaria de ver Matheus Dias tendo mais oportunidades, mas não é isso o que vai acontecer, pelo menos nada aponta para isso. Então vende, coloca um bom dinheiro no bolso e segue a vida. Só que essa situação de Matheus Dias acaba trazendo uma outra reviravolta também no Internacional, porque até então o Inter teria que vender Maurício no final do ano, ou no máximo na metade do ano que vem. Porque, repito, é sempre bom a gente enfatizar, o Inter vive de vendas, o Inter sobrevive de vendas todos os anos. Teria que vender Maurício. E como eu já informei para vocês aqui no canal, na semana passada, o objetivo do Inter é conseguir manter Maurício ao menos até metade do próximo ano. Isso porque hoje o meio campista é titular do Internacional, um jogador que vem se valorizando muito, mas também é um jogador que já tem muitas sondagens, inclusive propostas do futebol do exterior. E essa informação, inclusive, foi confirmada pelo próprio empresário do Maurício. Mas enfim, o Inter quer manter Maurício ao menos até metade do próximo ano. Mas sabe que é muito difícil, porque precisa vender mais um jogador, além do Johnny, para equilibrar as contas antes do final de 2023. Só que esta possível saída de Matheus Dias, esta possível negociação de Matheus Dias com essa valorização, devido aos jogos pan-americanos, pode travar uma saída de Maurício. Pode dar ao Inter o luxo, digamos assim, de segurar o Maurício, talvez, até o final de 2024. De ter um jogador tão importante até o final da próxima temporada. Não ter que fazer tanto esforço para conseguir segurar o Maurício até metade do próximo ano, mas talvez conseguir segurar ele mais tranquilamente até o final do próximo ano. Então, esta situação de Matheus Dias, estas sondagens por Matheus Dias, esta valorização surpresa, valorização relâmpago, também pode causar esta reviravolta em relação a Maurício. O Inter vender, hoje, um reserva, que se valorizou muito de uma hora para outra, e conseguir manter um titular que já desperta interesses de clubes do futebol europeu. Para resumir, uma saída de Matheus Dias neste momento, aliás, no final do ano, poderia viabilizar uma permanência de Maurício. E para encerrar esse papo, hoje é a noite para a gente secar. É isso mesmo, torcedor colorado. Que fase. Isso porque Cruzeiro e Vasco da Gama se enfrentam na noite de hoje. E o torcedor colorado tem que torcer, literalmente, por um empate. Nenhuma vitória neste jogo é boa para o Inter. Qualquer vitória, tanto do Cruzeiro quanto do Vasco, faz o Inter cair mais uma posição na tabela. Isso porque tanto o Cruzeiro quanto o Vasco, que brigam na parte de baixo da tabela, tem 40 pontos, 3 a menos do que o Inter. Se o Cruzeiro vencer, vai 43. Mesma pontuação do Internacional, mas por critérios de desempate, passa o Inter. Se o Vasco vencer, também vai 43. E também, por critérios de desempate, ultrapassa o Internacional. Qualquer resultado que não for um empate na noite de hoje, complica ainda mais a vida do Inter. E joga o Inter, ao menos até domingo, para a 14ª posição do Campeonato Brasileiro. Então, hoje é noite importante para o Internacional. E eu jamais pensei estar falando sobre isso após uma semifinal de Copa Libertadores da América. Há pouco tempo, nós estávamos pensando em conquistar o continente. E talvez, no final do ano, enfrentar o Manchester City no Mundial de Clubes. Mas agora estamos aqui secando adversários da parte de baixo da tabela. Agora estamos aqui fazendo cálculos para evitar qualquer risco de rebaixamento. O que tinha tudo para ser, talvez, um ano mágico para o Inter, com esta semifinal de Libertadores da América, acabou se tornando um ano preocupante, um final de ano preocupante para o torcedor colorado. Vasco e Cruzeiro se enfrentam às 19h dessa quarta-feira. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido sempre a comentar aqui embaixo. Comenta por aqui. Matheus Dias, o Inter deve fazer um esforço para segurar? Ou se realmente estas sondagens virarem propostas, o Inter tem que vender já no final do ano? Tu gostaria de ver mais oportunidades para Matheus Dias no Internacional? Comenta por aqui e a gente troca aquela ideia bacana. E se tu ainda não é inscrito no canal, eu reforço o convite lá do início do vídeo. Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações do sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.